Trazendo mais um vídeo para vocês E hoje vai ser decidido que maneiro E eu vou começar na fase 3 Porque eu tava jogando bem Eu vou começar muito bom Eu vou acabar esse mapa Porque eu já acabei todas as fases E eu não quero começar tudo de novo Nesse vídeo Porque estressa a minha cabeça E olha aí Esse mapa é impossível Porque tu morre E morre pra sempre Hoje vai morrer se tem que Trouxe pinto O Dani pra ver tudo Hoje não vai ser de serve Esse daqui parece um pintinho Tá bom Agora eu consigo Não é mentira Vocês estão vendo galera É a mentirada que dá Eu não quero que eu pote um negócio ali Se fosse um copinho Se fosse um copinho Daria para a água Seria impossível Só se eu tivesse com um mod De sei lá Consegui galera Yes Agora eu vou clicar aqui Eu ouvi barulho de TNT Tá não foi Mas ganhamos aqui Eu acho que ativou o negócio Eu acho que ativou o negócio Que eu queria Eu completei tudo O mapa Eu acho que devia O mapinha É bugou o mapa Mas Completamos E vai ter mais É a fase 5 Você não estava na fase 4 Caraca Vocês viram aquilo galera Vocês viram aquilo Não Tô cala a boca Luca Então eu vou ficar aqui no cantinho Não Tem que ser bem nesse meio Aqui Esse meio Tá Eu vou acabar mesmo Para eu fazer um vídeo Eu sei que foi pouquinho Brinx Quase todo esse mapa Vamos fazer um Sky Brinx Também Tudo Brinx Então sim Então vamos continuar Aquele mapa Agora vai ser muito caminho Eu ia liberar o negócio ali Mas não deu Coitado do cara O cara fez um mapa Bem legal Mas não deu para ativar Eu não consigo mexer Eu só sei mexer na redstone Tipo Daquelas coisas bem loucas Eu sei mexer Quando eu vou morrendo aqui Eu vou mostrando As outras fases A primeira A quase mais difícil do mundo Ali é fácil Mas olha que lindo Ah galera Eu não era para Ah eu buguei todo o mapa Eu ainda tinha fase 4 Galera E eu não via fase 4 Calma aí Calma aí Vamos descer Eu não entendi Eu não entendi Aquele ali Então eu buguei já o mapa Então tudo bem Mas tem o cara Então eu não posso entrar mais Tem um tipo de parede Calma aí Tem um tipo de parede Tem um tipo de parede Agora sei lá Mas eu vou Tem uma parede ali Tem uma melisinha desse bloco aqui Que eu tenho que botar antes que tu caia Mas eu bota aí Essa daqui Calma aí Eu vou tentar aí Mas eu ganhei um mapa Então Vamos para lá Olha o que Abre por força Você vai abrir uma porta Que burro Aí o cara fez tudo certinho Parabéns Eu vou na fase Daí eu ganhei tudo mais fácil Eu não ganhei tudo mais fácil Então fui galera Porque tem um barulhão Tchau